Fala Fertrute, tudo bom? Cara, regulagem preliminar feita, já tá chegando em um tom e meio a ação da alavanca pro agudo O melhor estilo de F-back Agora eu tenho que esperar estabilizar pra acertar as oitavas Elas tão bem próximas já, do correto O que eu achei estranho é o som da corda lá desplugado, né? Então eu vou ver se eu tenho uma outra lá pra trocar por desencargo A alavanca tá uma manteiga A alavanca tá uma manteiga A alavanca tá uma manteiga Eu vou ver se de alguma forma você falou que esse nut não é original Se o suco dele tá com algum problema pra essa corda tá suando tão abafada Parece que ela tá com um palmo matinho, né? E a ação das cordas tá super confortável Então eu vou esperar estabilizar pra verificar oitavas e afins Fui pegar hoje lá o pacote de corda E essa corda tá estranha, né? A princípio, estou culpando a corda, né? Mas vamos descobrir aí o que pode ser Tá bom? Muito legal, cara Nos vemos no próximo E aí